Um, dois, três, quatro... A aula aqui é de samba no pé, mas será que todo mundo pode sambar? Sim, todo mundo pode sambar com a sua essência, com o seu estilo, com o seu modo de agir, com o seu corpo. Não tem mais, nunca teve na verdade, né? Aquela coisinha, mata barata, chuta barata. Isso não existe. No meu dicionário isso não existe. Existe sim, eu construí o meu corpo no samba, construí minha identidade no samba. Isso existe. Se a Isabela falou que pode, quem sou eu para duvidar? Professora dessa turma, ela é formada em dança afro. São mais de 18 anos dedicados à dança. No Carnaval de Vitória é presença confirmada e se dedica também a passar o que sabe para quem se interessa pelo samba. Eu falo, não olha para o meu corpo, não olha para a minha identidade. Se espelha, mas não copia. Você tem que tirar isso do seu corpo. Isso é o principal que tem na vida de cada um para aprender o samba. Porque samba a gente não nasce, a gente constrói aos poucos. Dançar é se permitir. É explorar as potencialidades do corpo. Trabalhar ritmo e coordenação. Eu sou psicóloga, então eu trabalho muito sentada. Então vim aqui e estar movimentando o meu corpo e conhecendo ele de outras formas tem sido maravilhoso. Tem sido muito bom. As aulas de samba no pé, ministradas pela professora Isabela, fazem parte de uma série de oficinas que foram realizadas durante o mês de janeiro no Espaço Cultural Emaranhado. Elas fazem parte do projeto Corpo Afro. O coletivo, criado em 2013, conquistou ano passado sua própria sede no bairro de Lourdes, em Vitória. Aulas, ensaios e espetáculos são realizados aqui. A linguagem do coletivo é a dança. Então o objetivo da fundação do nosso coletivo é reunir pesquisadores sobre dança e sobre dança capixaba. Sobre a nossa realidade capixaba da dança. Então quando a gente funda o coletivo é para encontrar um espaço de diálogo sobre a dança e sobre a dança afro referenciada, a partir das premissas da dança negro brasileira. Então a gente funda o coletivo para reunir artistas negros e negras para trabalhar em prol da arte negra. Esse é o nosso objetivo principal.